Temporais causaram estragos, alagaram ruas e deixaram muita gente assustada em São Luís, no Maranhão e em Ananindeua, no Pará. Essas imagens foram gravadas por um morador de Ananindeua. São telhas voando durante o vendaval na cidade da região metropolitana de Belém. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos chegaram a 100 km por hora. A prefeitura de Ananindeua está fazendo um levantamento dos estragos, mas pelo menos 50 casas foram afetadas pelo vendaval. Os ventos fortes também derrubaram árvores e provocaram mais estragos. Esta árvore caiu sobre a fiação e o muro de uma casa. E esta outra ficou atravessada na rua. O trânsito ficou interrompido. Em São Luís do Maranhão, foi a chuva forte que causou transtornos. Houve alagamentos em diversos pontos da cidade. Motoristas ficaram ilhados e o trânsito teve um dia de caos em vários bairros. O maior susto foi neste ferryboat, que fazia a travessia da Baía de São Marcos. Um passageiro registrou o momento em que o forro do barco cai. É só o primeiro temporal, está voltando para trás, porque não tem força para ir contra o vento. Apesar do problema, ninguém ficou ferido. Segundo o IMET, os ventos chegaram a 60 km por hora na capital do Maranhão.